O que será que tem dentro dessa caixa No meio do nada, na imensidão Parece a gente perdido em pensamento Infinitude e imprecisão A procura é um hábito Vamos indo por instinto Feitos de imperfeição Feitos de imperfeição A caixa guarda mais estraga Se não usamos o que tem dentro a tempo A caixa guarda mais estraga Se não usamos o que tem dentro a tempo O que será que tem dentro dessa caixa No meio do nada, na imensidão Parece a gente perdido em pensamento Infinitude e imprecisão A procura é um labirinto Vamos indo por instinto Feitos de imperfeição Feitos de imperfeição A caixa guarda mais estraga Se não usamos o que tem dentro a tempo A caixa guarda mais estraga Se não usamos o que tem dentro a tempo A caixa guarda mais estraga Se não usamos o que tem dentro a tempo A caixa guarda mais estraga Se não usamos o que tem dentro a tempo Pra usarmos o que tem dentro a caixa Pra usarmos o que tem dentro a caixa O que será que tem dentro a caixa